Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze, projeto no qual a gente analisa os principais ativos do mundo, moedas, commodities, bolsas, criptomoedas, faz aquela análise para você entender como é que está a tendência, você está a tendência, não está a ajudar você a entender um pouco de análise técnica também e ver um pouquinho como olhar os gráficos. E também faz o trading, a gente executa a estratégia do Sniper Kamikaze. Vamos lá para o dia de hoje? Hoje, quarta-feira, dia 20 de outubro. Essa semana está até boa para os mercados, tirando o Brasil, que mais uma vez está zedando aqui. Mas vamos lá, vamos para ver o que os gráficos estão nos dizendo. Bom, começando aqui pelo índice dólar, a gente vê que hoje caiu mais um pouquinho, está aqui em cima desse suporte, de certa forma, hoje caiu 0,18. Ele deu uma esticada, é até natural a gente esperar esse retorno, que ele aconteça, esperar no sentido de imaginar que vai acontecer. Ligando o ar-condicionado aqui rapidinho para bater um calor aqui. E vamos acompanhar, a tendência de alta permanece no diário, ele está abaixo da média de 20, já começa a preocupar levemente, mas se a gente olhar no semanal aqui, está claro, a tendência de alta é isso, mas se mostrando como uma possível retração aí para o dólar continuar se fortalecendo. Já está um pouco começando até a incorporar o preço, o tal do tapering, né? E o Banco Central Americano deve demorar a subir o juro, mas possivelmente vai ser antes da Europa, antes do Japão. Então, isso tudo já vai sendo incorporado no preço aí. Euro. O euro, nós estamos vendidos no euro, tá? Ele foi contra a gente aí nesses últimos dois dias, eu até aumentei a posição na segunda, no outro dia que a gente gravou. Ai, eu esqueci de fechar essas coisas aqui embaixo, vou fechar. No outro dia que a gente gravou, e ele começa a me incomodar um pouco, esse fato dele ter ido para cima da média de 20 aqui, né? Nosso stop no euro, deixa eu vir aqui para o euro, nosso stop está aqui em cima, tem um espaço para o preço ir contra a gente, mas eu confesso que se ele começar a ficar muitos dias aqui acima da média de 20 no diário, eu já vou pensar em fechar essas posições, não vou esperar ali no nosso stop não, tá? Mas eu já falei, eu ainda tenho uma visão positiva, ainda acho que dependendo aqui, até para aumentar mais a posição, se ele perder essa mínima aqui de hoje, por exemplo, né? Mas amanhã, então, vai ser um dia importante aí para a tomada de decisão. Nós já estamos arriscando na conta aí, 2,6% como uma parte, depois eu adicionei mais um pouquinho, mais ponto, meia, meia, então está 3 e pouquinho. Ainda dá para a gente aumentar o risco, se for nosso favor essa operação aí. E dá até 5%, o que é a nossa regra por ativo. Dólar e ien. Dólar e ien é aquele que, quando ele tocou aqui, eu falei, ó, vamos esperar um retorno na média para entrar comprada, ele não chegou a tocar exatamente na média, foi embora, perdemos, agora tem que esperar um retorno a ela para a gente poder entrar com risco, recompensa interessante. Pode continuar subindo? Pode. Mas fica difícil da gente entrar agora sem ter um stop, claro, né? Vamos ter que esperar aí uma retraçãozinha nele. O mesmo vale para o euro. Já falei isso aqui, né? Olha no diálogo, de repente ele foi, né? Tipo do dia 8 de outubro, ao dia 20 de outubro, foi embora, subiu. Se a gente for pegar aqui, ó, do dia 8, peraí, como eu estou colocando, bom, tinha que enverjeitar com a ferramenta ali. Do dia 8 até hoje, ele subindo 4%, que para moeda é bastante, né? Ainda mais para moedas de países, de moeda forte. Então, só acompanhar. Uma moeda que está indo também bem forte nos últimos dias é o dólar australiano. O dólar australiano agora rola das moedas que a gente está esperando ela voltar na média para a gente comprar também, né? Aqui no semanal, foi para cima da média de 20. No diário, também tocou aqui. Então, ela voltando aqui na média de 20, dá para a gente pensar uma compra aí dentro da estratégia do Sniper, tá? Petróleo, petróleo, não para de subir. A gente pegou isso aqui, tudo de movimento aí de alta do petróleo. Mas, infelizmente, eu fui fechando aos pouquinhos dentro da estratégia, né? A única coisa que eu não fiz foi o último micro lote que eu fechei antes dele voltar perto da média que poderia ter segurado, mas também não adianta chorar muito o leite derramado, pelo menos foi uma trade lucrativa, bem lucrativa aí, foi a última que deu uma graninha boa para a gente. Mas também, agora é a mesma coisa, tem que esperar um retorno na média para talvez pensar em entrar comprado no petróleo aí que não para de subir. Você deve estar ouvindo falar de inflação, está vendo a gasolina, como é que está, né? Então, enfim, toda uma discussão em relação à questão energética e problema de falta de petróleo mesmo no mundo, de certa forma. Mas vamos acompanhar, deixa ele voltar num lugar interessante para a gente. Carbono, é aquele que a gente tomou uma pancada e estávamos comprados, eu comprei aqui, deixa eu ir para o futuro aqui que a gente opera. Compramos ele aqui, foi uma bela compra, ele subiu, e a gente ficou com 100 dólares de lucro e ele pegou o nosso stop. Hoje ele voltou e subiu aí na faixa dos 4%. Olha como é que ele é volátil. Esse aqui é o mercado na Europa, que é o que a gente opera na XTB. Essa aqui é a nossa plataforma de trading, a XStation na XTB, ou XStation, falando em português, que eu gosto muito, que tem todas as ferramentas integradas aqui e nos permite operar esse futuro de emissão de carbono aqui europeu. E esse aqui é o ETF negociado nos Estados Unidos. Então, aqui, esse aqui é o futuro hoje subiu 4,4%. Olha que no semanal, olha que delícia, que vontade de encher o carrinho aqui nesse ativo. Ele está subindo muito, veio, fez essa retração aqui, respeitou a média, está dando essa velhinha aqui nessa semana, dando muita vontade de comprar, mas para o Sniper não dá. O Sniper, infelizmente, ele tocou aqui na borda inferior, o Sniper vai ter que esperar ele lá em cima e voltar na média para poder pensar em entrar comprado, infelizmente. Mas é um ativo que eu estou muito de olho e muito atento para os movimentos dele. Próximo ativo, Ouro. Ouro também pegou o nosso stop quando ele fez essa barrinha aqui, depois ele voltou e hoje fechou em alta, próximo da média não tem muito o que a gente fazer. olhando aqui no semanal, ele está abaixo da média de 20, no diário acima, prata parecida, a prata já até tocou ali no diário, a prata poderia até pensar em uma compra daqui a pouco, talvez a prata. Eu também na dúvida se a gente negocia a prata ou não, vou botar ela aqui. Bitcoin, tal do Bitcoin, o Bitcoin não para de subir, hoje fechou acima da máxima histórica, que ele já tinha rompido a máxima histórica da última vez que eu gravei, mas ele fechou acima, então nós temos, fechou ainda não, que ele vai fechar só às 9 da noite, mas provavelmente vai fechar. As outras criptomoedas estavam ficando para trás, eu deixo algumas aqui para ter uma ideia, hoje elas resolveram andar também, o povo chama de altcoins, que são criptomoedas alternativas ao Bitcoin, então o mercado está bem aquecido aí, depois dessa semana saiu um ETF de futuro de Bitcoin e está bem aquecido. Dá para o Sniper entrar? De forma alguma, esticou muito, próxima retração aí que ele voltar na média é compra, tá? No semanal está esticado, no diário está esticado, então tem que esperar um novo ponto de entrada aí para entrar no Bitcoin. Próximo ativo, Bolsa Americana, depois daquele bafafá todo nas últimas semanas, olha o que a Bolsa Americana fez, o motor do mundo, a locomotiva do mundo, né? Voltou basicamente para as máximas históricas, olha que loucura, no semanal ele foi, foi só uma retestada aqui da média de 20, olha como é que ele respeitou, outro dia eu recebi um comentário, a média de 20 no semanal, o que que tem a ver? Eu até respondi, né? De forma bem educada que no final das contas, nenhuma média tem a ver, não é? Por exemplo, a de 20 funciona para o gráfico diário porque 20 dias é um mês, mas isso é bobeira, toda média, ela é um pouco arbitrária, é uma referência, eu podia, ao invés de usar de 20, podia usar de 18, de 22, tem gente que usa de 12, quanto menor a quantidade de períodos, mais rápida que a gente fala, né? Essa média, mais ela responde as mudanças de preço, por exemplo, tem as médias mais usadas são médias de 50 e de 200 períodos, 50, 100 ou 200, o que que elas tem a ver com dias? Nada, né? Mas estou falando isso tudo só para falar por quê? Apesar de ser algo arbitrário, olha como que ela está sendo respeitada aqui no semanal, tá? A média de 20, e ele foi, voltou lá para as máximas no semanal, olha que interessante, não fechou acima, mas é isso aí, como diz Warren Buffett, never bet against America, né? Ele falou ano passado na conferência lá da Berkshire Hathaway, que é a empresa de investimentos dele, do velhinho lá de Omaha, né? Que é o Warren Buffett, ele falou, never bet against America, nunca aposte contra os Estados Unidos, e está aqui, né? A bolsa americana cai e sobe, cai e sobe, cai e sobe. Se a gente for olhar no mensal, ela vem praticamente desde 2009, né? Aqui em 2009, isso aqui é a crise do subprime, depois de 2009, para cá, a bolsa americana simplesmente subiu 500%, só isso. Saiu lá dos 751 para 4.500 pontos, loucura, né? Mas, e o que que isso quer dizer para nós, como sniper, como trader? Temos que esperar agora uma oportunidade de entrada, Ele esticou, pegou aqui, ele voltando na média de 20, quem sabe? O povo resolve vender lá um pouquinho e dar mais uma entrada para nós aí, comprado, né? Por enquanto, é só aguardar. Bolsa da Alemanha, um pouco indecisa, ainda não seguiu o rumo da bolsa dos Estados Unidos, sem oportunidade ainda nem de compra nem de venda para o sniper, tá? Bovespa, Bovespa na segunda que a gente gravou, né? Que foi dia 18 aqui, eu falei, ó, não vamos entrar vendido, tal, e na terça, que foi ontem, deu uma quedinha de simplesmente 3.2%, mas praticamente nem dava para pegar, foi meio que na abertura, né? Depois se entrasse aqui vendido, já ia ser tarde também. Estamos fora e vamos continuar de fora da bolsa brasileira, muito volátil e apesar de ser tendência de baixa, tudo de baixa, eu ainda acho que já caiu bastante, já estamos, assim, perto do índice máximo de sofrimento, digamos assim, que as pessoas têm e eu acho que daqui a pouco ela pode recuperar, então estamos fora e vamos ficar fora, já no nosso querido real, hoje, ele parece, caiu quase 1%, o Banco Central está entrando, vendendo, injetando, fazendo swap, cambial, que eles chamam, que é um tipo de venda de dólar para segurar a moeda e mesmo assim, o dólar cai e depois, puf, sobe, cai e sobe, cai e sobe, né? Está muito pressionado o real, né? E por que eu estou falando também do que a gente negocia? e esse é um ativo que nós estamos operando, estamos comprando aí, nós estamos com um micro lote de dólar, né? De dólar real. E estamos aí com um lucro flutuante de 42 dólares no momento, tá? Nós já chegamos até a fazer 53 dólares aí, mas o resto a gente pagou de taxa de overnight aí porque é um pouco caro aí, fica vendido no real, ainda mais que a Selic desse tamanho. Então, o real é isso, tá? Vamos acompanhar. Eu queria chamar a atenção, eu já mostrei algumas vezes aqui, falei, ó, eu acho que a Bolsa Brasileira não sobe enquanto o juros brasileiro, o juros futuro não parar de subir. Olha o que aconteceu no juros futuro ontem, teve o anúncio de que o Bolsonaro ia reajustar o Bolsa Família com outro nome, Auxílio Brasil, esqueci exatamente qual que é o nome, pra 400 reais e parte desse dinheiro precisa ser fora do teto de gastos. Olha o que que o mercado de juros futuro fez, vou pegar aqui um juros de 7 anos, mais ou menos, ou de 6 anos. Olha isso aqui, ó, ontem ele abriu 4,5%, hoje abriu mais 2,8%, tá? Nós voltamos aqui todos os juros futuros a partir de 2023, de 2023 até 2031, todos acima de 10% o DI futuro. O que que quer dizer isso, Bruno? O que que é esse tal de juros futuro? É basicamente quanto que o mercado espera que vai ser o acumulado da Selic daqui até esse período. Então, o mercado precificando aí uma Selic acima de 10%, por exemplo, em janeiro de 23%. Por que acima? Porque se hoje a Selic tá perto de 6%, pra o acumulado da 10%, significa que lá em 2023, em algum momento ela tem que ter ficado acima de 10%. Tem um prêmio de risco aqui além disso, mas é basicamente isso, tá? É um momento assim que o Brasil voltando a ser o país da renda fixa e juros futuros de dois dígitos. Isso aqui é o juros que importa pra quem vai pegar um financiamento de 10 anos, uma empresa que vai emitir uma debênture, que é uma dívida pra poder pegar empréstimo pra investir. Então, isso é muito ruim pro país, de certa forma, esse juros longo e isso aqui é reflexo de medo de inflação e medo do fiscal. Por que alguém vai cobrar caro pra emprestar? Isso aqui é quanto que o governo basicamente vai ter que pagar pra emprestar dinheiro nos títulos longos também, no tesouro prefixado, por exemplo. Fica bem próximo disso. Por que alguém cobra caro? Medo de inflação, porque aquele dinheiro lá no futuro pode estar valendo menos e, basicamente, medo de calote, medo de que aquela dívida não vai ser paga. Então, são os motivos principais aí. que é o chamado prêmio de risco, essa segunda parte. E olha como é que o prêmio de risco do Brasil tá explodindo, né? Uma hora, isso a gente imagina que vai ceder, né? Uma hora vai ceder, mas nós estamos voltando o juros de nível de 2018 lá, ó. Tá? É de ficar impressionado. Esse aqui eu tô no 23, mas vamos pegar aqui o juros 28 ou 31. Nós estamos... Ele não vai ter, né? mas juros de futuro de 30. Tá? Olha só. Então, tá voltando aí. Esse é nível de 2018 mesmo, tá? Qualquer um que eu pegar aqui vai estar mais ou menos isso. Veio retestar esse... Fechou o gap. Tinha muito tempo que tava com esse gap aqui. Foi só isso, gente. O mercado tá só fechando esse gap aqui pra voltar a cair. Tá tudo tranquilo. Só que não, né? Uma brincadeira. Bom, é isso. Eu quis falar um pouquinho de Brasil aí. Eu acho que isso acrescenta... Não tem exatamente a ver com o Sniper, mas isso explica um pouco a questão da Bolsa Brasileira já tá sofrendo, né? Que é um ativo que a gente negocia. E de juros dos Estados Unidos que eu gosto de mostrar tem um yield de 10 anos. Olha só. Enquanto o nosso yield de 10 anos tá lá na casa dos 10% ao ano, nos Estados Unidos tá na casa de 1.6 e lá o povo já tá falando que tá alto, né? E subindo. Tá subindo, né? Voltando a subir. Como eu já comentei, essa era uma das principais apostas de quase todos os multimercados brasileiros apostando nessa alta de juros aí do yield de 10 anos. Tá certo? Bom, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado das informações de hoje. Esteja gostando do Sniper. Eu já prometi que eu vou fazer um vídeo mostrando o retorno da estratégia até aqui. confesso que essa porradinha do carbono aqui me deixou triste, né? É que eu queria fazer um vídeo com esse carbono positivo. É sempre melhor mostrar as coisas positivas aqui. É a transparência total, né? A gente mostra todas as trades e tal. Mas na hora de eu fazer um vídeo de um ano de projeto, né? É melhor ter uma foto mais bonita, né? Não é porque você vai querer uma foto mais bonita que você tá mentindo na foto. Enfim, é isso aí. Esse vídeo vai sair ainda esse mês, tá? É outubro que a gente vai estar com esse um ano. Agradeço mais uma vez por você estar acompanhando o projeto. Um forte abraço pra você e até o próximo vídeo.